Prestou depoimento hoje o médico que dirigia o carro do acidente na T-63, em que duas pessoas morreram. O médico disse que foi fechado por um outro carro e depois disso deu um branco e ele acelerou em vez de frear. A Polícia Civil divulgou novas imagens de momentos antes do acidente e mostram o carro em altíssima velocidade. Impressionante, né? São impressionantes essas imagens. Antes do acidente, as imagens mostram carros transitando na velocidade compatível com a via. De repente, um carro em alta velocidade surge no alto do viaduto. Era o veículo dirigido pelo médico. Ele atinge primeiro os dois motociclistas. A velocidade é tão grande que eles são lançados e caem embaixo do viaduto. Um outro carro foi atingido e a condutora de uma moto também ficou ferida. Pelas imagens, nós conseguimos vislumbrar que realmente o automóvel estava numa velocidade muito acima da permitida, tanto é que o veículo realmente alça a voo, tão logo ele alcança o topo do viaduto. Nós conseguimos vislumbrar o momento em que os pneus do automóvel se deslocam no chão, momento em que o carro já, ao tocar o sol novamente, ele já vem desgovernado e na sequência acaba atingindo a primeira motocicleta com as duas vítimas fatais. Um motorista que vinha logo atrás gravou um áudio após o acidente e enviou para a namorada. É uma testemunha importante. Chegando em casa, antes do viaduto, eu estava atrás de um Volvo, uma SUV. Abriu o sinal, saiu disparado, disparado, tipo assim, correndo muito e dando luz alta já para o cara da frente, para tipo assim, sair da frente para ele, sabe, não sei. Aí ele foi ultrapassar em cima do viaduto, meu bem, o carro pela esquerda entrou na contramão e eu vi ele virando, tipo, quase capotando, falei, meu Deus do céu, esse cara vai bater. Foi o tempo de eu subir no viaduto, descendo, um cara na Maróquia já parando e dois carros, assim, estraçalhado. Rubens Mendonça, de 30 anos, e a esposa, descem do carro imediatamente após o acidente para prestar socorro. Mas ele ainda não se dá conta de que duas pessoas haviam morrido. Leandro Fernandes Pires, de 23 anos, e Davi Antunes Galvão, de 21, sequer foram notados até então. Quando o automóvel já abatido, ele repousa ao final da descida do viaduto. Imediatamente, o motorista e a esposa descem do veículo e saem correndo no intuito de prestar socorro às vítimas. E, de acordo com o depoimento de ambos, alguns populares se aproximaram, acusando-os de assassinos. Ele, na ocasião, teria até questionado, já que, para ele, todas as pessoas envolvidas no acidente estavam ali, presentes naquele local. Mais de dez dias depois do acidente, o médico compareceu à delegacia junto da esposa para apresentar a versão dele para o que aconteceu no dia 20 de abril. Rubens não quis falar com a imprensa. Gabriela foi ouvida separadamente. No depoimento, ele admitiu que, no início do viaduto sobre a Avenida 85, acelerou um pouco na intenção de que o veículo ganhasse mais velocidade na subida, para que, na sequência, parasse de acelerar na descida. Disse ainda que apenas fez o uso do pedal do acelerador, que também possui a função de freio, e que, depois de ser fechado por uma SUV branca, deu uma bugada, que, ao invés de tirar o pé do pedal do acelerador para o carro frear, acabou por pisar ainda mais. O advogado contou que o médico está abalado e que não consegue trabalhar. O carro fechou ele, ele perdeu o controle. Na tentativa de frear o carro, ele freou. Ele usou a palavra que ele bugou. Ele fez a confusão ali nos pedais, então, em vez de frear, ele acabou acelerando e não conseguiu mais controlar o carro. Até agora, a polícia ouviu 12 testemunhas. O médico deve ser indiciado por homicídio doloso. Tudo que nós temos aponta para um indiciamento por um duplo homicídio doloso por dor eventual. Nós ainda vamos aguardar o resultado das perícias que estão sendo realizadas pelo Instituto de Criminalística, e, a menos que essas perícias realizadas sejam um resultado que mude consideravelmente o panorama atual que nós temos, o que é improvável é que o indiciamento seria por um homicídio culposo. Mas, até então, a tendência é que nós o indiciemos por dois homicídios dolosos por dor eventual.